Mas isso, eu ia dar minha parte pra ele falar hoje. Segunda-feira é dia de Exu e segunda-feira é dia das armas. Mas foi decidido de última hora, que aí é o que vou falar as coisas que tem de relevância. Salve Deus, salve as armas benditas, salve esse HPG, esse sete linhas de vida que tá ligando o pé no banco. Salve a corrente de Olimar, salve a corrente de todos os espirituais, todas as negra-véias, todas as correntes que venham a dar, eu não paro nessa comunicação agora com esse filho. Salve, meu filho, você tá na caixinha. Salve, Pai Joaquim, muito obrigado pela presença, que bom que o senhor está aqui hoje conversando comigo. Seja bem-vindo. Eu sou de tempo, filho. De tempo em tempo eu dou o sinal da graça. Uns tempos eu fico sem falar muito, mas trabalhando muito. Mas agora eu tô trabalhando muito, mas tô falando bastante também. Tá certo, Pai. Pai, deixa eu começar com uma pergunta. Hoje, segundo o... Nós tínhamos conhecimento, o senhor Tranca, que nós íamos conversar com o senhor Tranca, aí o Fernando disse que o senhor quis tomar a frente por causa da delicadeza do assunto. Foi isso, Pai? Fih, é uma... As entidades que trabalham com ele, e com tudo o médio firme, é conversado o que vai ser dito. De tempos em tempo, as entidades se acertam pra ver o que vai, de que forma vai ser conduzida a comunicação. Porque esse trabalho que vocês faz, atinge muita gente. Tem coisa que Exu fala que vai machucar mais. Tem muita gente que carece de escutar umas palavras mais firmes. Mas tem certas coisas que eu consigo abrandar um pouco mais pra chegar mais no coração. Mas eu ia dar a minha parte pra ele falar hoje. Segunda-feira é dia de Exu e segunda-feira é dia das armas. Mas foi decidido de última hora. Que aí é o que eu vou falar as coisas que tem de relevância. E uma outra hora, na hora que eu estiver mais com as cachaças na cabeça, vocês conversam melhor. Mas tem certas coisas que, quando a conversa é séria, é melhor passar pra mim que eu vou adoçando o assunto. Tá certo, pai. E sobre o que o senhor gostaria de falar hoje? Primeira coisa que eu quero falar é da roupa. Da roupa, pai. É da roupa. O povo tá muito preocupado com roupa. Tá muito preocupado com roupagem. Hoje, se eu for no terreiro, a minha roupa de preto velho não for junto e eu esquecer, meu preto velho não desce. Meu filho, vocês usam a roupa branca, que é o principal da religião, e nós não precisamos mais de roupa nenhuma. Você quer agradar, quer colocar um adereço, você quer colocar um brajar, é tudo por conta sua. Mas os guias pedem até uma certa parte. Porque o guia não vai deixar de vir porque tá sem a corrente de coco dele. Aquilo é pro médio. O guia não mora dentro do oi de boi. Vem dentro do oi de cabra. Ah, se eu não usar, o guia não vem. Isso chama... Vocês usam um termo muito novo. E eu gosto que vocês vão aprender. É crença o quê, meu filho? Crença popular, crença comum... Crença que limita. Limitadora, pai. É. A pessoa pensa que o caboclo só vai descer se tiver com as penas dele. Meu filho, meu filho. Meu cavalo trabalhava naquele negócio de voadeira e quantas vezes de gravata no pescoço não desceu o guia dele. Chegava em casa, antes de descer, antes de tirar, a conversa já começava ali. Às vezes tinha que fazer um descarrego e tal. Quando tem necessidade de comunicação, a entidade vem. Mas muito cuidado com os filhos que estão começando a desenvolver agora, com essa coisa. Ah, eu não consigo segurar. Vai aí dez, dois, três, quatro, cinco. Cuidado. Pode ser que uma. A entidade séria sabe esperar a hora certa de trabalhar. Porque ninguém vem em vão. A entidade não precisa de festa. Se um cigano, um baiano, um zepilita, se por acaso guarda a graça, é só guarda a graça. Não é para abrir com surta. Porque tem muita gente que às vezes tem autoestima lá no pé. Que hora ela toma duas, três cervejas e dali a pouco a cigana já está dando com surta. Não é, filho? A cigana é que ela acha que tem, né? A roupa é a menos importante de tudo. Tanto que às vezes você pode ver que... O meu cavalo já esqueceu a roupa em casa, viu, filho? Foi tão preocupado para chegar no terreiro que quando chegou lá não dava com a roupa de santo. Vem de quê? Da roupa que estava usando. Deixou de trabalhar? Não. A caridade foi deixou de ser feita? Não. É a mesma coisa. Vocês estão muito preocupados com roupa. E com esse negócio de roupa, agora vocês estão querendo vestir o guia. Ah, Exu tem que usar tal roupa. Mas conversa, que Exu não pode usar preto, não pode usar branco. Agora, primeiro não quer chamar mais Exu de Exu. Chama de guardião. Agora estão querendo tirar o preto branco, o preto vermelho do Exu. Vamos botar branco. Um dia nós vamos chegar lá, filho. Tem Exu que usa branco, sim, senhor. Especialmente aqueles da linha de Lalu, ou aqueles que estão ligados no Oxalá. Mas Exu usa qualquer roupa, meu filho. Se você for em outro lugar, de outros cultos parecidos com o Umbanda, Exu quando vem, ele pega o moço, nem que ele esteja só na roupa de carçolão. Com o peito aberto. Porque Exu é quente. Vocês ficam preocupados em comprar a roupa da Cambraia, vai colocar o melhor cetim, vai botar gravata, cartolão, Se não, Exu não vem. É muito errado, pensando-se. Exu vem, ele vem na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. E eu gosto muito quando não tem exagero. Vamos lá, meu filho. Mas veja bem. Eu gosto quando não tem exagero. Mas eu trabalho no cavalo mais exagerado do mundo. Se deixar, meu filho, ele bota o melão no pescoço. Nem sempre o ensinamento é obedecido por todo mundo. Mas aprendeu bastante. Verdade, pai. Mas, pelo menos no caso dele, eu acho que não somente no caso dele, mas no meu, embora não chame tanta atenção, é tentando fazer para o melhor. Não somente por uma questão de querer aparecer, mas talvez por uma questão de tentar fazer o melhor que pode com aquilo que tem. É, às vezes quer fazer boniteza. Ele gosta de ser caprichoso. Ele gosta de dar o melhor. É isso, meu filho. Sim, sim. Quero falar dos negativos. Hoje em dia, vocês têm um termo que vocês usam pelos médicos, meu filho. De ansiedade, né, filho? Sim. Mas os ansiosos existem desde que o mundo é mundo. E a primeira coisa que eu ensino para os ansiosos é tentar ocupar a mente com alguma coisa que seja contrária àquilo que você deseja. Olha os budistas, por você ver se eles sofrem disso. Em sua grande maioria, eles não esperam nada. Eles não têm uma... Eu quero isso de qualquer jeito. Hoje em dia, meu filho, você encontra ansioso em tudo que é religião. Eu vejo um bandista, já vi um bandista chegar a falar Exu fulano, se você é Exu mesmo, você vai fazer isso para mim. Não quer mais saber se tem muito de karma, do tempo certo, que Exu não tem tempo, não tem hora. Exu é que nem santo, meu filho. Você, quando vai lá no São Judas, na Santo Expedito, na Santa Rita, no Santo Antônio, você pede, você diz, pois, quando consegue a graça, você fala que o milagre foi do santo? Deveria. Seria o certo a fazer. Não existe um santo que faça milagre, meu filho. O que o santo faz é rogar por você. O milagre sempre vem de Deus e da sua mente trabalhando naquela fé. O santo que faz é rogar pelo ser. O que eu faço é rogar pelo ser. Quando o ser faz um ebó para o fio, o fio está precisando de um descarrego, você faz um ebó para ele, você está rogando por ele. Você vai dar uma macia no fio, você está rogando por ele. Muita gente chega e pede oração. E eu pergunto, a pessoa não tem capacidade de orar, porque Deus fala que ele habita em todo mundo. Às vezes a pessoa se sente tão pititinha, que ela não quer crer na oração dela. Ela carece da oração do pastor, do padre, do pai de santo, de quem for. Começa a se sentir menos pititinha. para acreditar em Deus. Porque a mesma oração... O milagre não vem para você. Então, Deus vai saber entender. Se você tiver palavra bonita ou palavra feia para falar. Porque às vezes a pessoa não sabe conversar. E eu sou um. A oração de coração vale mais do que aquela que é memorizada. É verdade, pai. Muita gente fica repetindo o Pai Nosso e a Ave Maria e não sabe nem pensar o que o Pai Nosso e a Ave Maria está falando. Aí eu te digo, filho. Vamos falar dos negativos. Os ansiosos têm tendência a ser negativos. Porque eles não sabem esperar. Não estou falando só de ansioso de médico. Estou falando do ansioso que a pessoa tem a tendência de ser ansiosa. E ela não sabe esperar. Tem que ser tudo na hora. O ansioso não gosta de nada, filho. O ansioso, você chega para ele. Eu vou dar um ensinamento. Vou falar mais do negativo do que do ansioso. Do negativo de berço. Era uma vez um homem que a vida inteira ele foi negativo. Tudo era não. Ele se queixava do canto das maritacas, do canto das cigarras, do barulho dos borachudos que fazem barulho quando você está falando. Ele se queixava do bater da boca do veja-flã. Ele já foi a beber água, batia aquele bico lá para fazer aquele barulhinho. Se incomodava com isso. Se incomodava com o latim do cachorro, se contava se o gato miava. Mas se incomodava com todo mundo. O gato estava sempre perto. Porque o gato come negatividade. Ele está sempre te curando. Pode ver que o dia que você estiver com uma dor, o gato vai sentar em cima da sua dor. E o cachorro, o nome do cachorro não devia ser cachorro, devia ser burro. Porque o cachorro é tão maltratado, e ele está sempre lá lambendo o dono para poder levantar o dono. Pode ele ter levado uma surra, pode ter chutado, pode ser escoaçado, mas o bichinho volta sempre do lado do dono para poder trazer alegria para o dono. Ele é companheiro. Mas o coitado é bom, porque tem gente que não merece. Mas vamos lá. A pessoa não vê felicidade em nada. A pessoa, na próxima encarnação, tinha que pedir para vir na forma de um peixe. Para vir dentro do aquário para ficar sozinho. Para cada vez que for falar uma negatividade, engole água. Não é, meu filho? Entendo a colocação. A pessoa só pode viver dentro de uma coisa de água. Não pode ter contato com os outros. Porque é negativo de existência. Você chega em um jardim florido. A pessoa vai falar. Ah, eu vou pegar uma alergia. Tem planta demais. Você chega. Agora eu vou contar do senhor. Era uma vez um senhor que era negativo em tudo na vida dele. Um dia ficou cego. Aí a netinha dele, um dia falou assim. A netinha sabia que ele era cego. Olha, avô. Eu trouxe essa florzinha para você. Era uma flor de camélia. Você conhece? Camélia não. Gardênia. Gardênia, sim. Gardênia? Conheço. É de uma perfumeza. Acho que é a mais que tem. Não sei se é ela ou se é a Angélica. Mas uma é mais perfumada que a outra. Mas você vai sentir o perfume conforme a referência que você tem dentro de você. Olha, avô. Sente o cheiro disso aqui. O que é que te lembra? Você sabe que cheiro que ele sentiu? Hum. De carniça. Nossa. Por mais perfumada que seja a flor, se a pessoa é negativa, ela vai sentir algo negativo. Aí depois reclama. Tem medo disso. Tem medo daquilo. É negativo. Se chove, a chuva vai estragar o quintal. Se não chove, é porque vai vir a seca. É a pessoa que não se contenta com nada nessa vida. É a pessoa negativa de nascença. Pessoa assim junta dinheiro, meu filho? Não. Pessoa assim consegue ter saúde? Parece um caroço do lado de cá, um caroço de lado de lá. Aí o dia que vem um caroço mais grande, que na minha terra nós chamamos de purunga. Nasce uma purunga grande, você fala assim. Meu filho, vai no médico. Não é coisa de rezar. Não é de chá. Ah não, o médico não vai acertar. Até nisso é negativo. Morre negando, morre sendo negativo. Você sabe essas pessoas negativas? Você sabe para onde que vai, né meu filho? Mas vai. Não sei pai. Vai para o inferno da própria consciência. Vai... Válidos negativos, que é onde ele merece. Sim. Na hora que ele morre, na hora que ele morre, ele vira santo. Você sabe que todo mundo vai virar santo. Ah, ele era tão bom, mesmo que não fosse. Ah, ele era tão bom. O espírito dessa pessoa negativa vai passar a existir num lugar onde tem uma frequência negativa como ele é. Aí vai ser... Não é o inferno. Ele vai criar o inferno na consciência dele. Sim. Vai viver um bom tempo. Aí, meu filho, vem a parte de Exu. Que aí é a hora que eu falo. Deixa que eu falo essa parte. Porque o Exu mesmo ia falar assim. Eu que tenho que descer depois, lá no cafundó do inferno, para buscar aquela arma. Tem que me desembestar, para catar o negativo, trazer para vocês aqui, doutrinar, para mandar para a colônia. Então, o pedido de Exu é o seguinte. Vocês falam tanto que Exu é diabo, não é? Fala tanto que Exu é negativo. Então, a rogativa de Exu é larga de ser negativo. Porque você está dando mais trabalho para Exu do que você imagina. Faça o seu próprio caminho. Pense positivo. Porque mesmo assim, você sendo negativo, tenha a falange de espírito mais denso, que vai ter que entrar na sua densidade para poder te curar e te salvar. Então, facilite o serviço para nós, meu filho. Não seja negativo. Tem gente que é negativo de nascença. É de tudo. Tem aquela pessoa que é ingrata. Vai na festa do São João, um doa a carne, um doa a manteiga, um doa o pão. Ah, mas aquele mês, se não doar uma coisa a mais, não serve. O povo é negativo. Sempre é bem a nós e o vosso reino nada. Então, eu peço que não seja. Essa negatividade, deixa em casa antes de ir no terreiro. Porque é mais fácil. Para o preto vai benzer, viu, filho? Porque o ansioso e o negativo, ele não escuta nem o conselho. É dito assim. Você quer um serviço? Você tem que madrugar. Hoje em dia, vocês ficam tudo beliscando esses negocinhos aí e fazendo tiquitique na maquininha e achando que... Então, com a mesma... Como é que eu vou falar isso? Farta de sentido que você tem mandando, 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 mandando 200, 300, 400 é o mesmo farta de sentido que aquela pessoa que vai ler, vai ter. Hoje em dia, meu filho, é oi no oi. Sempre foi. O dia que você procurar o seu serviço e olhar oi no oi, você vai encantar muito mais do que você mandando cartinha. Porque o povo está preguiçoso. Segunda-feira é dia de Exu e dia das armas. Não fala Deus ajuda aqui cedo madruga? Verdade. Exu gosta de gente que dorme cedo e acorda cedo. Dorme com as galinhas. Se quiser, ajuda de Exu. Agora, se for para a farra, Exu vai para a farra junto com você. Agora, quando você quer alguma coisa, eu quero um serviço. Então, levanta cedo e vai atrás. O universo, olha o seu esforço. A pessoa que é parada na vida, o universo não conspira e não ajuda. Sim. Sabe, pai, tirando o fato dessa demonização de Exu, que é uma... Eu não sei nem por que isso, talvez pelas imagens que são vendidas, que não fazem jus ao trabalho desses grandes pais. Eu, sinceramente, acredito que, no momento que vivemos, a gente deve estar dando muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Vocês estão dando trabalho bastante. Mas o povo também se encanta, né, Fih? Num determinado momento, você chega para um Exu e o Exu pega e arranja emprego para você. Pronto. Criou-se. Exu, arranja emprego. Aí eu vou montar uma imagem dele. Exu arranca isso. Exu corta aquilo. Vai fazendo imagem. E, na verdade, Exu é um só que acaba fazendo muito serviço. Ele é um empregado. Ele é um empregado das hostes celestial. Sim. Sim, de fato. E é interessante de como... Eu vou colocar dessa forma, o senhor me corrija, tá bom, pai? Como nós somos crianças, como somos imaturos, ao ponto de... Talvez estarmos precisando de uma verdade e não termos a capacidade de aguentar essa verdade e lidar com ela, a ponto do senhor ter que vir abrandar para dar uma mesma mensagem do que tomar uma verdade direta, como talvez o senhor tranca desse. É. Porque aí o povo ia demonizar mais, né? Ia falar mais ainda. Ele tá falando besteira. Não tá falando besteira, não. O negativo tá pedindo para você deixar de ser negativo, que a função do negativo é absorver. É aquela pessoa que tem tanto medo, meu filho, de acender uma vela. Pra preto velho. Que às vezes a mulher fica esperando... Ela acende cedo com medo do marido chegar e ver a vela acesa. E a mesma coisa pra Exu. Acende uma vela pra Exu, mas tá com medo. Então deixa eu contar uma coisa pra você. Eu não preciso de vela. E Exu também não. Quem precisa de luz é o C. Quando você acende a vela, o primeiro a se iluminar é o C. A treva sempre é formada a partir da vela. A treva representa os seus negativos. E é essa negatividade que nós vêm tirar pra abrir o seu caminho. Essa é a simologia dessa ideia dela. De fato, pai. Obrigado pela explicação. Eu acho que isso, A vela ou um processo ritualístico que vai te conectar à tua espiritualidade é algo muito bom, muito importante. Porém, essa fase que vivemos, onde é tudo muito extremo, ou eu faço muito apareço e não faço seriamente, ou eu não faço porque eu tenho medo de tudo. E sendo que aqui a gente passa conhecimento pra quebrar esse medo, né, pai? É por isso que eu falo, abraço a seu maior medo, que você vai encontrar a verdade. Aí eu falo pra você, você sabe quem que é o Deus desse mundo, filho? Eu não gosto nem de pensar no nome, pai. É dinheiro. O Deus desse mundo é dinheiro. Existem duas formas de dinheiro, meu filho. Uma delas é você receber por um trabalho feito, com gratidão. Outra coisa é você fazer de tudo, deixar de... Você seja mesquinho, você deixa de comer, você deixa de ter seus amigos, pra poder guardar esse tal desse Deus nos seus bortos, de medo de não ter. Se esse Deus é uma energia, ele nunca vai te fartar. Agora, aquele que é mesquinho, farta sim. Agora eu vou falar mais uma coisa. Eu tô olhando aqui o fundamento que o meu cavalo fez e tô achando muito bonito. É o fundamento da AG Saluga. Fio, a AG sempre existiu, sempre existirá. Só que não é do conhecimento de vocês. Antigamente se colocava uma concha... Manda um abraço pros baianos aí, filho. Me fala se na cidade de Salvador alguém deixa fartar o que eles chamam de conchinha. Eu não lembro o nome. Mas é uma concha que tem uma orelha. Todo mundo coloca um copo de água e a concha. Grande, é um bujo grande. É verdade, pai. É verdade, pai. Eu lembro. Agora também não lembro o nome dela, mas é como se fosse um... É parecido com a ideia de um bujo grande, sim. Não sei se é com xinxã, com xinxeiro, com xinxã. Os baianos dão nome diferente pra tudo, né, filho? É verdade. Na casa de baiano sempre tem isso. Às vezes ele nem sabe por que que ele tem. Na casa de baiano tem o balangandã na porta de Emanjá pra trazer sorte. Balangandã é um monte de coisa de prosperidade. Os que são ricos colocam de prática. Os outros colocam de metade. Balança e faz barulho. Quando você abre a porta, são as forças das águas entrando. Então, os baianos de muito tempo já sabem isso. Coloca um copo de água e coloca a concha. O bujo ali. E vou falar mais. Às vezes você precisa de um conselho de Deus. Coloca aquela concha numa floreia e deixa o mar te acarmar e pede o conselho que você quer que a sereia vai suspirar no teu ouvido, viu, filho? Olha que legal, pai. Meu cavalo fez isso aqui uma coisa mais linda. É a coisa mais linda. Mas se fosse só uma conchinha como esses que ele tem no fundamento do bujo, ela tem de do mesmo jeito. Só que hoje está na moda. Como o povo falou que a Gessaluga traz dinheiro, o povo tudo quer ter. Você sabe que o certo da Gessaluga é ganhado, né, filho? Sim, sim. Esse aqui foi ganhado da moça que mora lá na outro país. Então, quando as coisas são ganhadas, a energia é diferente do que ela é dada de coração. Agora vocês colocam o que vocês querem. Quer colocar ouro, quer colocar dinheiro, quer colocar o que você... Mas o fundamento é feito. A pedra, a área de um fundamento é colocada. Mas o que me assusta é que agora vai virar uma conversa que para poder ter dinheiro tem que chamar a Gessaluga. Às vezes o povo não sabe nem o que é, mas tem que ter a Gessaluga. amanhã mesmo, meu filho, todo mundo vai comprar balangandã. Eu sou o maior vendedor de balangandão aí, meu filho. Acabei de falar, o povo vai comprar. É verdade, filho. Se eu estivesse na terra, eu ia ser mascate. É que nem a concha grande que coloca e traz sorte. Todo mundo vai colocar. Mesmo as mais simples, a riqueza está presente, a abundância. Mas o miserável... Meu filho, quando a pessoa é miserável de pensamento, não adianta eu ser correr atrás e montar a Gessaluga mais rica. A riqueza não vai chegar. Porque a abundância é outras coisas. Que é muito diferente do dinheiro que vocês têm. Às vezes a Luga ensina a você guardar, não a você ter mais. Ela não vai ensinar a você ganhar, ela não vai te dar dinheiro. Ela vai acarmar a sua ansiedade e a sua negatividade. Tem gente que às vezes está tão ansioso que em vez de comprar um quilo de arroz, vai comprar uma bolsa. E não precisa. Então, meu filho, ela vai ensinar você ter a carma das águas para no momento certo, sempre guardado de um pouquinho de pouquinho, para nunca lhe fartar. Verdade, pai. Eu acredito que a Jé, uma orixá, que não é cultuada dentro do culto da Umbanda, mas no Candomblé, mas numa Umbanda cruzada, é ensinada, é passado o fundamento dela. Mas não somente ela, os próprios orixás, regentes de cada coroa, trazem prosperidade, trazem abundância e parece que todo mundo esquece que tem Ori, que tem seus próprios pais e mães e que pode pedir, se cada vez mais fazer o melhor para sentir a energia deles na sua vida. Meu filho, a riqueza, a vida em abundância, em ter mesmo dinheiro, está presente em todos os orixás. Sim. O Baluaê, que eu sei exatamente, tem uma coisa assim, ah, não gosto, porque é o orixá da peste. Ah, coloca a imagem dele no chão, por quê? Porque ele é o pai da terra, meu filho. Sim. Debaixo dessa terra, tem tudo de riqueza que você pode imaginar. Ele traz as mesmas riquezas que o Xangô traz do reino dele. Sim. Todos os orixás têm a riqueza, depende do que você entende por riqueza. É verdade, muitas das vezes nós estamos passando por um momento difícil e podemos pedir a benção de prosperidade. Eu gosto de utilizar a palavra nos meus pedidos que o senhor faça melhor por mim. Eu quero isso, mas pode não ser o melhor. Então faça o melhor por mim. Que eu não tenho talvez a consciência do que eu preciso na totalidade, mas meu pai tem. Mas e quando naquela hora não conseguir, confia. Não vai trocando de religião, não vai trocando de orixá, não vai trocando de pai de santo. Tem muita gente que vai nos terreiros, meu filho. Porque quer comprar uma coisa, quer ter uma coisa, quer ter outra. e às vezes não é a sua hora de ter aquilo. Aí a pessoa fala que é o terreiro que é ruim. Você tem que ser muito trabalhado para conseguir ter as coisas nessa vida. Muito trabalhado e muito se autotrabalhar. Não deve achar que o terreiro vai trazer as coisas. Porque o próprio Cristo falava que a riqueza do pai dele não era desse mundo. aí vem o outro lá e fala assim, eu sirvo o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o Deus do impossível. Meu filho, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não vai te dar dinheiro. Ele vai te ensinar a ter capacidade de fazer esse dinheiro. É diferente. Criar as formas de se alcançar junto ao teu esforço. Encontrar a sua própria força dentro de você mesmo. Verdade. Muitas das vezes as pessoas confundem a questão da espiritualidade e a religiosidade. Religiosidade é o caminho. Espiritualidade é a ação. Somos espiritualistas. Temos que ter mais ações para termos mais contato com a nossa espiritualidade e mais resultados em qualidade de vida, pai. Pelo menos eu penso assim. É isso mesmo. Então, o recado que o Exu passou e que eu estou passando de forma branda é larga de ser negativo que você está dando trabalho para nós. Isso é uma verdade. Ele ia falar isso usando todos os palavrões. Mas é bem isso mesmo. Larga de ser negativo que você já se negativa dá mais trabalho para eu. Porque quando eu tenho que dar um passe no seu, filho, dou um passe já estou te breiçoando. Mas se você vem negativo eu tenho que te limpar, fazer um serviço que você mesmo podia fazer para depois se abençoar. mudar o pensamento e a frequência. Porque a cabeça se ela é negativa não adianta vir negativo no terreiro. Tenta por sua parte melhorar o máximo para quando chegar na frente de uma entidade não estar tudo cheio de carangola. Verdade. Muitas das vezes nós não pensamos que nós podemos auxiliar o trabalho não prejudicando ele. Como é que não prejudicamos? deixando essa negatividade fora do terreiro, fora do nosso momento de oração. A função de Exu é tirar a negatividade. Mas eu vou falar. Se antes Exu levava um saco de negatividade agora está levando dois. Imagina. Está muito difícil o processo de reeducação para quem quer se reeducar hoje. A volta está complicando muito, pai. A sociedade está muito difícil. Mas estamos tentando. Mas vai voltar. Vai dar certo. Eu sempre falei, vai passar, não vai? Sim, senhor. Vai passar e todo mundo tem capacidade de encontrar o seu meio de mudar e de recomeçar. Sabe, pai, às vezes eu sinto me sentindo, sei lá, dar uma sensação de impotência quando você quer tentar fazer algum bem que tenha uma relevância muito grande não somente para a sua vida mas para a vida do seu próximo. então as suas palavras hoje me confortam porque eu fazendo o bem para mim andando certo fazendo o melhor o melhor que eu posso e ainda tentando auxiliar alguém já é um processo onde pelo menos eu não atrapalho. É. Fih, você quer não sofrer basta não querer. Não fica querendo alguma coisa que às vezes Deus não planejou para você. Aí você vai sofrer muito menos e não fica ansioso e negativo porque você pode falar olha, para a pessoa que é negativa ela vai conversar com o preto vai, já teve um caso desse. Uma moça que chegou e conversou mas eu eu falei olha, ela estava procurando um serviço eu falei toma banho disso, 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 disso. Uma semana depois ela voltou no luxo e falou o preto vai mandar tomar banho disso para arranjar serviço mas até agora não arranjei serviço nenhum. É assim então, meu filho? O milagre vendendo banho aquilo é para a pessoa se limpar mas ela vem mais suja e ela vem mais ansiosa ela vem mais negativa do que aquilo então era melhor não ter tomado banho e continuar na frequência dela. Não é? Infelizmente sim. Porque é muito fácil falar o Exu você chega e fala assim Exu eu quero sair do eu não quero mais trabalhar eu não quero mais trabalhar Exu vai falar para você meu filho ele não vai falar meu filho ele vai falar outro nome que Exu não gosta de chamar o Zão de filho ele vai falar assim o trabalho edifica o homem é bom se arranjar um trabalho só que aquele que foi reclamar não gostava de trabalhar foi seguir os conselhos do Exu Exu quer que eu trabalhe eu vou trabalhar no primeiro dia ele chegou cinco minutos atrasado no segundo dia o patrão não falou nada chegou quinze no terceiro dia chegou meia hora no quarto dia era uma sexta-feira chegou quarenta minutos quando dava para mais um mês chegou a chegar uma hora porque perdeu a hora no outro dia chegou uma hora e quinze e no outro dia quando ele achava que podia continuar fazendo assim ali no canto da da encruzilhada tinha um carro que bateu nele atropelou e ficou sem as pernas aí ele fala assim Exu falava para eu trabalhar aí a culpa do Exu por ter ido trabalhar eu perdi minhas pernas agora eu vou falar a verdade para você Exu queria que você trabalhasse mas no teu horário e com responsabilidade se você não tivesse naquela hora passado errado naquela hora não tinha acontecido isso eis o aprendizado aí agora vamos lembrar meu filho eu falei muito daquele do voo que sentiu o cheiro de carniça né você sabe porque que ele não é um caso igual mas no caso dele porque que ele foi cegando ao longo da vida e amargando porque encarnação anterior não desse de uns tempos para trás ele foi o mandante que mandava cegar os escravos com ferro quente para ficar cego aí passou duas três encarnação chegou a vez dele para ele sentir como era igual é a lei do karma então mesmo aquele filho tudo tem cura nessa vida a única coisa que não tem cura é a sentença então a sentença dele era essa os médicos brancos falaram não tem mais jeito aceita com resiliência e agradece por todos os dias da tua vida que você teve luz nos seus olhos se hoje você não tem mais algum motivo Deus sabe porque mas a vida ainda não acabou verdade pai e eu creio que isso serve para tudo porque muitas das vezes nós não temos consciência do que é um processo vamos colocar assim cármico e por não ter essa consciência e entendimento na totalidade a gente pode fazer sempre o melhor que pode para tentar auxiliar alguém a superar ou aliviar o processo dessa pessoa ou de si mesmo com isso eu não estou lhe falando que todos os casos de uma perda de vista perda de ouvido perda de mão de pé é processo cármico de cobrança tudo Deus Deus é sabedor de tudo e um dia você vai saber porque você veio naquela limitação eu acredito que não somente eu mas muita gente principalmente aquelas que estão nos ouvindo agora sabe pai eles vão se indagar sobre o que podem fazer para melhorar ou se o que eu estou passando aqui é uma sentença independente do que seja você tem digamos assim a obrigação consigo mesmo de tentar fazer o melhor para superar esse problema ou pelo menos começar o alívio dele não é pai? é uma condição a ser vencida é uma cruz grande mas que você pode carregar verdade verdade eu acho que essa consciência que falta para muita gente que está vivendo uma mente negativa tentar ver o mundo com outros olhos é difícil não é fácil mas já é um começo de melhoria tentar enxergar as coisas com outra visão já tira bastante da negatividade não pergunte por que mas pra que e é assim que você vai ver que o aprendizado vem a mesmo na hora da limitação verdade existe momentos onde mesmo que pessoas que não são limitadas sofrem algum tipo de limitação que a vida impõe e isso faz com que elas busquem soluções para superar aquilo isso é crescimento meu filho acho que eu falei bastante né bom meu pai muito obrigado pelo carinho do senhor em estar vindo trazer essa mensagem obrigado também a seu tranca por ter se disposto a trazer esse conteúdo mesmo que tenha sido o senhor a passar eu fico muito feliz de conversar com vocês porque eu sempre aprendo alguma coisa nova e auxilio alguém a aprender também mas na próxima você pode ter certeza que ele vai falar ele tá doidinho pra falar tá bom meu filho tá ótimo pai muito obrigado então deixa eu só chamar uma mensagem pros médium tem muito médium que entra no terreiro com a função de curar seus medos suas inseguranças suas negatividades então você só dê passagem pra suas entidades quando você tiver curado disso porque se você tiver negativo ansioso apavorado a entidade não acopla bem em você e também não é feita uma caridade boa então você se cure primeiro que é possível e depois de tudo isso você vai trabalhar ah mas eu tenho uma tristeza minhas pernas não andam eu já vi médium dando passe na cadeira de roda não tem limitação pra se fazer o bem né pai não então vamos se curar pra não passar pros outros a sua ansiedade seu medo sua insegurança é agora a hora de reconsiderar tudo e se tornar uma pessoa mais positiva e passar isso pra todo mundo meu filho com Deus me vim com Deus me vou axé pai axé tchau 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 tchau